A Babi defende a ideia de parar de ir pra cima do Sasha nas dinâmicas e o Zé Love dá uma cortada nela e fala que não vai ser bem assim, porque ele tem embates com o Sasha e vai levar isso até o final do jogo. Então bora ver esse momento aqui que rola esse papo entre os aliados ali, vamos tentar entender o que eles estão fazendo e falando, não é não? Deixa o like, se inscreva no canal que é muito importante, mais de 70% das pessoas não estão inscritas, então dá uma conferida se você tá inscrito aqui pra poder ajudar a gente, tá bom? Vou jogar na tela aqui, vamos nessa. Ele fez algo grave com o Zaque e o Sidney. Sim, mas aí tipo, toda hora é só, tem várias dinâmicas, toda dinâmica parece só... Babi, desculpa, mas enquanto eu tiver um negócio com ele e o Zé que fala dele, eu vou falar dele. E agora eu não tenho esse negócio que ele é favorito pra mim, nunca vai ser. Pra mim também não, só que tem um monte de coisa errada também, não é só ele. Se eu tiver que colocar meus princípios por causa de achar o negócio dele... Bom, eu entendo o posicionamento do Zé Love nessa questão, porque ele não enxerga o Sashka um possível favorito, e mesmo se enxergasse, o Zé Love sabe que ele tem o protagonismo dele, correto? Então sabendo disso, e sabendo que ele já assistiu os outros reality também, ele sabe que já houve rivalidade pau a pau, né? Assim, a Fazenda 14 é o maior exemplo disso entre Deolane e Babi. Ali dá pra dizer sim que era pau a pau. Se há uma final entre a Deolane e Babi, não dava pra cravar quem venceria, correto? Como a Deolane pediu pra sair antes, enfim, rolou todo aquele caos, a Babi pegou a pista livre ali, né? Até porque ninguém gostava muito da Bia. Nem pessoas que gostavam da Deolane gostavam muito da Bia. Enfim, e aí, cara, então assim, sabendo disso, ele não vai arregar pro Sashka nesse sentido de ter coisa pra falar e não falar, sabe? Então, eu acabo entendendo, mas a Babi é um posicionamento bom também, deixar um pouco quieto, porque senão vai ficando, né, falando sempre da mesma pessoa, vai dando margem pra ela.